Olá galerinha, sejam bem-vindos ao meu canal Clube do Ana Clara Gamer, eu sou a Ana Clara e hoje estou aqui com minha mãe. Fala galerinha, tudo bem com vocês? E a gente está aqui para mostrar o camping. Ué, cadê Ana Clara? Cadê Ana Clara, gente? Que loucura é essa? Gente, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Aonde? Achou! Eu não acredito que você está se condenando, Ana Clara? Que coisa feia! Isso é um banheirinho? Sim, é um banheirinho. Tá, pessoal, a gente quer fazer uma um comentário aqui no começo do vídeo. A gente vai mostrar agora o camping. Hoje, no vídeo de hoje, é o camping e o teatro. Então, primeiro a gente está aqui no camping para mostrar para vocês. A gente falou camping no vídeo, um dos vídeos anteriores. Sim, porque a gente confundiu. Confundiu, porque era acampamento. São duas coisas diferentes. Acampamento é uma coisa e camping é outra. Sim. Então, aqui é o camping, é onde as pessoas vêm passar as férias. Sim, fazendo atividades. Isso. E aí tem, vocês estão vendo aí, por exemplo, a gente está aqui agora na cozinha do camping, né Ana Clara? Sim. As pessoas podem se servir do que quiser comer. A minha coisa favorita aqui da comida é espaguete. Espaguete, muito bom. Eu gosto desse frango aqui também, dessa coxinha assada que eu gosto. Isso aqui é batata amassadinha. Esse daqui é uma coxinha de frango. Ah, esse aqui é um purê para mim. É, purê e aí tem salada também, que é muito importante, viu, galerinha? Sim. Quem está assistindo a gente aí, é muito importante comer uma salada. Certo? Certo. Já peguei meu macarrão. Eu já peguei meu macarrão. Coloca aqui na mesa um prato de cada. Ok. Vamos montar para o pessoal ver que dá para montar tudo. Ai, socorro. Coloca aí o espaguete. Agora pega um pratinho. Coloca a salada. Ai, que bonitinho, gente, as porções. Sim. Ah, eu adorei. Aqui, purê. O purê. Olha isso. Nossa, mano. Nossa, deu vontade de purê agora, hein? Ai, faz um purê. Eu gosto de purê, hein? Faz purê para jantar. E agora... A coxinha de frango. A coxinha de frango. Com arroz. Com arroz, gente. Com arroz, gente. Esse é arroz aqui, ó. Esse é arroz, eu acho. Ah, não, gente. Olha que mesa bonita que ficou para o camping. Quem estiver aí hoje hospedado, hein? Vai arrasar, hein? A gente que preparou a comidinha, certo? Sim. Bom, então, essa é a cozinha toda. Sim. Tá vendo, gente, que bonitinho? Muito bonita. Tá aqui onde o pessoal come, se alimenta, faz os lanches, todas as refeições do quê? Calma aí, calma aí. Calma aí. O que que tem aqui nessas potinhas? Cenoura. Ah. Aqui é tomate, aqui é pepino. Tá, e aqui são as carnes, tá vendo? Sim. Calma aí, gente. Antes da gente ir para a próxima parte, eu tenho que fazer uma coisa, né? Claro. Ah, comer. Muito bem. Bom, vamos abrir. Ah, aqui também tem coisas enlatadas, né? Sim. Uma comida mais rápida. Peixe, acho que frango aqui ou não? Acho que são feijões verdes, atum. Atum. É, isso aqui é carne. Carne. Nunca comi carne enlatada. Isso aqui é feijão. Eu nunca comi carne enlatada, mas. E aqui é sardinha. Hum, gostoso. Hum, sardinha. Eu gosto de tudo. E depois aqui do banheirinho que a Ana Clara estava escondida, que vocês lembram, aqui tem a parte do vestiário, banheiro, onde as pessoas tomam um banho, enfim. Sim, aqui, ó, o chuveiro. Então é tudo separado, tá vendo, gente? Muito legal, né? Sim. E tem a de aranha aqui em cima. Ah, que loucura. É, porque isso aqui é muito belo. Bom, esse daqui... É bem rústico. Bem rústico. E aqui as pessoas tomam banho mesmo, gente. Olha que legal. Ela vai entrar. A cara dela. E uma coisa que eu gostei é porque dá pra se ver no espelho. É, gente, é legal o reflete mesmo. Olha que interessante, né? Eu também gostei desse joguinho por causa disso. É. Uma das coisas, né, que eu gostei. É. E a gente espera que vocês estejam gostando, tá? Sim. A corujinha com o filhotinho dela, bonitinho. Sim, porque a gente já abriu o ovo. É, a gente já abriu o ovo no vídeo anterior. Aqui é o dormitório, certo? Sim. Deixa eu ver o que tem aqui. Tem. Isso, isso. Nossa, cheio de coisa, hein? Olha, tem mais coisa na gaveta. Tá pensando o quê? O que é isso aqui, né, Clara? É um binoco. Oh, que fofo. Que legal, uma barraca. E isso daqui pra dormir. É um saco de dormir, que legal. Isso daqui é pra fazer... É misteira, né? É yoga. De yoga? É, né? Pode ser. Isso aqui é um binoco. Um binoco. Será que dá pra colocar em alguma bonequinha? Vou pegar essa daqui. Só de curiosidade. Não. Você não usa, moça? Você não gosta? Nossa, cheio. Ah, dá pra usar. Tudo bem. Então são quatro camas, né? Sim, aqui tem só esse joguinho. Tem o joguinho. Tem uma mochila ali também. Ela tá dormindo. Aqui são roupinhas, né? Sim. Vamos ver como é que fica essa roupinha nela? É, eu comei uma roupa. Ah, já monta, você viu? Sim. E ali tem mais roupas, mochilinha. Ai, que fofa. Essa saia com essa blusa. É. Ai, mas eu gostei mais dessa. Isso aqui vai ficar pra outra pessoa aqui. E na mochila, o que será que tem? Não sei, vamos ver. Vamos ver se tem alguma surpresa. Passa, esse dente escova. Coisas comuns. Tá vendo? Aí tem mapa ali, ó. Pra eles passearem. Mas outra teia de aranha ali no canto. Fazerem, é, você viu? Fazerem trilha. Aqui, aqui é coisa de acampamento. As pessoas que é boas. E ali é de pesca, você viu? Sim. Aqui é que tinha alguma pessoa se machucar. E aqui, olha aqui que legal. Ah, é o refletor, ó. Não, não é refletor. Eu acho que é. Ai, gente, esqueci o nome do negócio. Aqui, ó, quando ficar de noite, todas as luzes apagadas. Boa ideia. Vamos colocar pra ver se... Fechar a cortina. Se funciona. Tudo. Bom. E... Vamos ver. Funciona, ó. Funciona. Calma aí. Mas tem que colocar numa parede, né? Isso ali, ó. Calma aí. Ai, gente, é difícil isso daqui. Tem nada aqui vazio? Aqui? Pronto? É, pronto. Aí dá pra ver mais ou menos. Sim, aqui. O que que tem? Uma mochilinha. Tem coisas dentro. Ah, tem lanchinhos. Tem um lápis, 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 lápis. Ah, esse negócio de arte, gente. Sim. Essa aqui é pra mim. Essa aí é pra mim. Bom, agora a gente vai pro teatro. Sim. Vamos ver. Adoro teatro, hein, gente. Vou adorar mostrar pra vocês. Sim, a minha mãe já fez teatro. E ela disse que é bem legal. Sim, muito legal. Muito bom. Todo mundo tem que fazer teatro um dia na vida, gente. O que você acha? Eu acho. Acho que deve fazer o teatro. Deve? Deve. É obrigação. Nossa! Socorro. Ai, que vergonha. Tô tímida, filha. Ai, não. Você fez teatro. Pois é, gente. Aqui é o teatro. Aqui é o palco. Sim. E tem três cenários, né? Isso, Ana Clara? Tem. Um, esse que vocês já estão vendo. Outro, música. Olha que legal. Olha que legal, gente. E outro é de... Uma história de barco, né? É de pirata. Pirata, de praia. Enfim, tá fazendo várias coisas aí. Eu tô segurando o negócio de pirata, mamãe, pela primeira vez. Tira esse facão da mão, pelo amor de Deus. Não pode se machucar. Ai. Eu tô cavando. Eu tô cavando. O que que tem aí? Tem uma chave, Ana. Tia mãe de moeda. Já ficamos ricas. Tchau, pessoal. Tchau. Foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Sim. Nossa. Nossa, que legal. Você viu o tempo, hein? Sim. Que tal a gente se vestir para o teatro? O que que você vai aprontar? Você vai ver. Oi. Tem roupa aí? Tem. Gente, aqui é onde o pessoal se veste, tá vendo? Se prepara, se maqueia. E aí, se transforma nos personagens, né? Ai, meu Deus. Lá vai eu perder esse meu tênis de novo. Ai, gente. Vocês lembram do vídeo anterior? O que que é isso? Eu sou o quê, Ana Clara? Ah, eu sou feiozão, né? E você é a princesa? Sim. Bonita. Aqui, ó. Colocar sua roupa para venda. Olha, você acha? Não dá para colocar calça. Não dá para colocar calça, mas não tem problema. A senhora vai perder o seu. Ah, mas eu vou perder meus tênis de novo. Ai, eu acho que não sei. Não vai não, ó. Vai. Ai, meu Deus do céu. Perdeu o seu tênis de novo. Perdi meu tênis, gente. E agora a mama está com um tênis horrível. Está com os pés de jacaré, né? Isso é um jacaré? Isso, né? Não, é um monstro. É um monstro, porque tem esses chifres, né? Agora eu estou linda. Gente do céu. O que acontece com esse personagem da mamãe que ela perde o... Olha isso, que loucura. Deus que me livre. Estou horrorosa, gente. Me socorro, me salvem. Ai, uma espada. Eu vou usá-la. Tá, 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 tá. Já não tinha pescoço. Já não tinha pescoço. Que pescoço que eu cortei? Essa princesa aí ninguém precisa defender, não. Ela mesmo se defende. Vocês viram, gente? Já não tinha pescoço. Qual pescoço que era? É verdade. Eu estou sem pescoço. Na verdade, eu nunca tive pescoço. Bom, vamos colocar nossa roupa de volta, porque... Gente, eu não quero tirar essa roupa. Eu fiquei tão fofa. Ah, ficou mesmo. Mas eu vou te falar, né? E eu que fique, né? Ai, eu vou ficar assim. Tirei o meu sapato de novo. Ai, gente, eu não tô com coragem de tirar essa minha roupa. Vou te falar, viu? Ai, tirei o sapato. Você vai tirar mesmo? Ó, você volta com o seu tênis. Eu nunca volto com o meu tênis, gente. Não, é porque eu coloquei meu tênis. Ah, que raiva. Agora eu tô com o tênis do príncipe. Então aqui no chato dá pra vocês brincarem bastante. Aqui tem como se trocar. Aqui o pessoal se troca, tá vendo? Aí tem a maleta de maquiagem. Ai, vamos fazer a maquiagem. Vamos fazer a maquiagem. Sim, eu vou fazer a maquiagem. A senhora quer fazer a maquiagem? Segura pra mim. Vamos ver. Eu tô sempre segurando as coisas, Pana Clara. Sempre. Eu vou colocar, eu acho que esse batom. O que eu tô fazendo aqui, assim? Ou esse vermelho aqui. Não, não gostei nenhum desses. Bom, quando eu me maquio, não esquece de deixar o seu like. Com certeza, gente. Isso é muito importante pro desenvolvimento do canal, tá? Com medo de fazer isso. Não, vai. Tira esse coração da cara. Ai. É sombra, é sombra. Ah, ficou legal, né, Clara? Sério? Sério. Ah, ficou legal. Eu gostei. Agora eu vou fazer pentear o meu cabelo. E o batom? Eu já coloquei batom vermelho. Esse batom escuro. Eu acho que eu deveria trocar. Ah, esse combinou mais. O que que é isso? Ah, é pra tirar a maquiagem, mas não tem como pegar. Não tem como pegar? Ah, não acredito. O que que tem dentro dessa sacola aqui? Ah, tem roupas. Tem mais roupas. Tem mais roupas. Tem mais? Ah, entendi. São fantasias, gente. A senhora ficaria linda com esse. Ah, não. Não inventa. Não inventa. Não, mas a senhora tá linda com essa roupa. Aham. Ai, você tem... Ah, não. Não inventa. Gente do céu, olha. Meu Deus do céu. Hum, tá. Vai. Eu tiro pra senhora. Ah, aqui são chapézinhos. Gorrinhos. Tem bastante coisa, pessoal, aí. Dá pra gente fazer muita coisa. Sim. Usar a criatividade, entendeu? Porque teatro é isso. E vamos fazer uma coisa? Soltar fogos. Fogos? Ó, tem mais... Tem como? Mais dois aqui fora. E eu peguei dois de lado de dentro. Bom, a gente vai fazer esses dois fogos juntos. Um, dois, três e... Vai! Uhul! Ai, que beijinho. Agora esse. Eu vou fazer esse. Gente, tem câmera pra tirar fotos também. Vocês viram isso? Sim. Tem ali troféu, porque deve ter o quê? Campeonato de coisas, né? De apresentações. Agora eu vou fazer esse aqui primeiro. Um, dois, três e... Vai! Êêêê! Gastou todos os fogos! Uhul! De gato! Gente, que legal! Bom, esses dois aqui... Vamos ver esses dois, o que que é? Vamos mostrar pro pessoal. Ah, é como se fosse estrelas, né? Mas não é mais, né? Muito fofinho. Aí tem onde fazer lanche, comer comidinha... Ai, gente, essa é a minha parte favorita, minha parte favorita. Ai, Jesus, amor. Eu enchi o pneu desse moço pra ajudar ele. É, tava difícil? Oh, meu Deus. E detalhe, aí não tem nenhum segredo, né? Pelo que a gente viu aqui no teatro. Dá pra estourar o pneu? Não sei. E agora? Não. Nunca fazem isso, tá? Só no jogo. Uhul. Não vou fazer, pode deixar. E aí não tem, não, nenhum segredo, não. Não é? Não é. Não teria um presente com mulher presente aqui, não? Não. Que pena. Não. Mas tá bom. O importante é que o teatro é muito fofinho. Espero que vocês tenham gostado de conhecer o teatro, de conhecer o camping. Tá bom? E estejam gostando, né, dessa série da gente mostrar o Avatar World. Espero que vocês gostem desse jogo, porque é muito legal, gente. Então, pessoal, foi esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Já deixe seu like, compartilhe, se inscreva, ative o sininho. Até o próximo vídeo. Tchau.